VALDEVIR PRODUÇÕES O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo nossos decinhos Não olhar pra trás, esperar na paz do que me traz, ausência do seu olhar As asas de um novo dia, me ensine a caminhar Vejo eu que sou um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, pois tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Reggae O meu desafio é andar sozinho, esperar no tempo Nossos destinos, não olhar pra trás, esperar na paz do que me traz, ausência do seu olhar As asas de um novo dia, me ensine a caminhar Vejo eu que sou um menino, aprendi Oh meu Deus, me traz de volta essa menina, pois tudo que eu tenho é o seu amor João de Barro, eu te entendo agora, por favor me ensine como guardar Meu amor 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 Meu amor